Salve galera, Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Lash Day E hoje a gente tá aqui tá, na delegacia, bem no pátio pra gente poder tá fazendo aí o bug da mina tá galera Eu consegui a mina aí no quarto andar do bunker bravo tá, muito fácil tá, o quarto andar Tem vídeo aí ensinando a fazer o macete lá pra matar ele tá, eu já fiz já várias vezes e tá funcionando 100% tá galera E esse bug da mina aqui ele consiste simplesmente de você, eu tô usando frutinha tá galera, dá pra você usar qualquer outro tipo de item Água, cerveja, latinha de feijão, você vai fazer esse seguinte procedimento tá galera Eu vou ativar aqui ó, pra começar já a horda e vocês vão ver ó Ó, já explodiram tá galera, show de bola, show de bola mesmo tá Os zumbis eles nem chegam, ó, já é uma carteira verde, eles nem chegam a vir até você tá galera É, aí o que que você vai fazer? Você vai precisar da mina tá, claro né, com certeza É, e você vai colocar ela ali no seu, no seu segundo bolso tá galera Mas só quando você for ativar ela, ó, você, ó, você coloca ela aqui no seu segundo bolso Coloca pra ativar ela, abre o seu baú e troca pra outro item que funcione ali no bolso tá Como comida, água tá, dá pra você colocar só uma, mas eu coloco as duas aqui nesse canto aqui Porque foi o jeito mais fácil, porque as vezes os zumbis eles escapam com uma só tá É, então eu decidi colocar sempre duas tá, a gente já tá na horda 80 aqui Eu já vou mostrar pra vocês aí um macete aí, é, no caso pra você poder tá chegando não na horda 99 tá galera Você vai até a horda 98, você vai precisar de circuitos tá galera Então você vai até a horda 98, coloca em rendição, você vai se render tá, deixa eu mostrar aqui Aqui ó, a gente faz até a horda 98 tá, você vai pegar o circuito e coloca pra rendição tá galera Assim a portinha vai abrir, o painel ali não vai quebrar tá galera Se você for até a horda 99, aquele painel vai quebrar e não vai dar pra você continuar fazendo esse procedimento tá Vou trocar aqui algumas carteiras tá, todas pras verdes e a gente vai voltar lá pra continuar este bug tá galera Então essa é uma dica aí que eu tenho pra vocês tá, em vez de vocês fazerem aí logo de início Se você tiver bastante circuito, você pode fazer isso aí mano, até 98 aí, umas 4, 5 vezes, 10 vezes tá Aí é só você ativar o painel aqui de novo com o circuito tá galera Aí você vai conseguir ó, vai reiniciar de novo Aí quando você ver que seus itens estão acabando, ó, a gente vai fazer o esqueminha ali de novo, coloca granada Quando você ver que seus itens estão acabando e tal, aí você vai na sua base tá galera E pega mais, aí você volta e vai fazendo esse procedimento aí, quantas vezes você quiser tá galera Só faz até a horda, eu vou fazer até a horda 99, que eu ainda não cheguei tá, nessa conta até a horda 99 Pra poder pegar a moto, só que é o seguinte, eu tô acho que com 4, 5, tem alguns circuitos também nas mensagens Eu vou ver quantos eu consigo fazer antes da delegacia resetar Vou fazer vários, porque certamente eles vão retirar este bug tá E depois eu vou fazer aí até a horda 99 pra eu poder tá conseguindo aí a moto tá galera Mas só vou fazer isso quando já estiver próximo aí, ou eu já tiver muitos itens aí Porque, meu, eu aconselho vocês a fazerem isso daí o quanto antes tá Que domingo à noite, segunda-feira, pode ser que eles já retirem esse bug tá galera Então, este foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado O próximo vídeo aí vai ser ensinando o bug da pescaria tá galera, da vara infinita tá Então, comentem aí o que vocês acharam e eu espero vocês no próximo vídeo Falou! Falou!